É muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra o nó, é muito normal, é muito bonito a gente dizer assim, sou ateu, muito bonito, pra ganhar voto, muito bonito. Veja bem, eu passei a vida a todo estudando, desde oito anos de idade, tem sete ou seis, eu não consegui encontrar até hoje, nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui, a filosofia marxista é belíssima, ela diz, o universo é matéria e movimento, concordo plenamente, só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento, que é matéria e movimento eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém, eu olho pra esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico, eu olho pra esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarecedora. Nada é simples, nem uma gota d'água, nem um rato, é a ignorância brutal do ser humano que faz o que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo e eu me curvo diante de uma vontade suprema, eu creio em Deus, deixa bem claro, bem claro pra não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus, eu não sou teólogo, eu não sei, mas eu creio em Deus, como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós, eu creio nisso. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós.